Solta a batida que a luz chegou, se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, tentação Fique provocação, quero ação, pegação Mexendo, subindo, descendo, ficando, mexendo Com a imaginação, tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Solta a batida que a luz chegou, se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação Fique provocação, quero ação, pegação Que mexe, subindo, descendo, ficando, mexendo com a imaginação Que tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra revolver Ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Sou dessas Sou dessas Mas você só pode olhar Ah, 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 ah